O Supremo Tribunal Federal transformou o ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, em réu em ao menos sete crimes. Roberto Jefferson foi enquadrado nos crimes de calúnia, ameaça e homofobia. Ao todo, o ex-deputado virou réu por sete crimes. Seis ministros votaram a favor do pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, o mínimo para a formação na maioria da Suprema Corte. Além do relator Alexandre de Moraes, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmelúcia votaram a favor da petição. Desde agosto, Roberto Jefferson está sob status de preso. Mês passado, foi autorizado a ir para prisão domiciliar devido a problemas de saúde, mas com ressalvas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Não ter nenhum contato externo fora da casa e nem utilizar as redes sociais.